Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Elaine Maia e desde já agradeço a sua visita aqui na nossa casinha. Se você se sentir à vontade, se inscreva e faça parte da nossa família e assista o comercial até o final. Hoje eu venho com algumas dicas para você, para você que está desempregado, para você estar lucrando um dinheiro a mais na sua renda, agora aí com carnaval. Então venha comigo se você estiver interessado. A primeira dica é vamos fazer suquinho, din-din, não sei como que é chamada aí na sua cidade. Mas é um suquinho que você não gasta muito, você tem um retorno muito rápido, porque todo mundo tem um real no seu bolso, na sua bolsa. Segunda dica, vamos vender refrigerante. E todo mundo gosta de refrigerante, está naquela movimentação. A terceira dica, vender água, isso é sagrado, você vende água adoidado. Até mesmo quem não gosta de bebida ou de suco, mas tem que consumir água. Então venda água, que o retorno é bem rápido e também é barato. Máscaras, acessórios para o carnaval, tiarinha, tudo isso você pode estar vendendo com preço bem acessivo, baratinho e tendo um retorno bom. Espuma de carnaval, espuma de carnaval, que todo mundo gosta, aqueles confeite, entendeu? Todo mundo gosta disso, então você pode estar investindo também nesses acessórios. Salgados, todo mundo tem que também, gosta de estar ali se divertindo na folia de carnaval, mas também tem que encher a barriguinha. Então vamos fazer salgados e vamos vender num preço bem acessivo que todo mundo pode estar comprando. E o mais importante nessa história, caldos. Hoje a moda é caldo de galinha, é caldo de sururu, é caldo de caranguejo, é caldo de camarão, é caldo de feijão, é sopa. Então você pode estar investindo também nesse tipo de comida que você vai ter um retorno bem rápido. E fora que vai estar alimentando os nossos amigos que gostam de carnaval. Churrasquinho, você pode arrumar ali um local e tá assando churrasquinho com farofa, arroz e tá vendendo. Você vai estar adquirindo também um dinheiro extra. Então meninas, tudo nessa vida a gente pode conseguir um dinheirinho extra, basta ter coragem. E eu estou aqui transmitindo, ajudando, dando ideias para você que quer ganhar um dinheiro extra nesse carnaval. E outra coisa, não se esqueça de tomar bastante água para se hidratar. Porque a folia é grande para quem gosta de carnaval. E outra coisa, se proteja, use preservativo para não contrair doenças. Desde já eu agradeço a todos vocês e fique com Deus. Beijos!